Como é que você tem que conseguir fazer o corretor quebrado vender, cara? Porque isso é um desafio, né? Porque o corretor hoje, a rotatividade do corretor é muito alta. Porque ele entra quebrado, fica sem venda, entra na esperança da venda, não consegue vender e sai. Como é que você tem construído esse processo de gestão aí? Cara, assim, a gente olha muito pra pessoa, muito pra processo de pessoas. Então, quando eu fui montar as empresas com a URB de Sociedade, eu sempre o meu sonho foi ter um departamento que a gente chama de RH, mas a gente mudou pra gente gestão, né? A altura pra receber essa galera que vem do desconhecido, vem quebrado, ou que é um engenheiro, porque hoje tá tendo muito isso, né? Não só o corretor que chega lá sem dinheiro, mas tem um cara que é dentista, que largou. Então, eu sempre me preocupei em ter um pessoal pra receber esse corretor, pra ele ter uma linha de treinamento, de conduta com ele, pra que ele esteja preparado já pra ir pro teu primeiro plantão, ou pra receber o teu primeiro lead. Então, eu tenho muito essa consciência, cara, assim, que não dá pra pôr o cara lá e jogar ele. E eu acho que isso que vem fazendo a diferença nas empresas onde eu sou sócio, lá na URB, no grupo URB, na One e na Trend. A gente tem tido resultados grandiosos. Claro, tem gente que não vende, tem gente que realmente a gente não consegue fazer essa conversão. Mas você ter no processo, por exemplo, a gente tem uma metodologia lá que chama escalada do corretor. Quando ele atinge, no máximo, três meses. Quando ele atinge, ele é passado pro RH. E o RH tem uma metodologia de plano de ação mesmo. De mostrar pra ele o que ele não tá fazendo, qual que é o perfil dele, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. E aí tem um plano de ação que o gerente, junto com o RH, acompanha ele nesses próximos 30 dias. Então, é uma série de ações que a gente faz dentro da empresa, juntamente com o marketing, com o RH e com a operação, não só com os gerentes, não só com os gerentes comerciais, ou com os diretores comerciais, mas com uma empresa como um todo. E aí eu consegui dar um clima na empresa de competição, é uma empresa que tem competição. Pauleira, né, bicho? Pauleira. Mas eu consegui também dar um clima ameno, de ouvir as pessoas, de ver a dificuldade dele, o que ele tá passando em casa. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos hoje que a gente conseguiu implantar lá dentro de Goiânia. As imobiliárias de Goiânia são muito concorridas. A Adão é muito forte, a My Broker vem muito forte, a Urbis tem 47 anos, cara. A Urbis tem 47 anos, né? Líder em todo o segmento, em lançamento, revenda e locação. Mas, aonde eu tô, eu tento dar essa humanização mais com o resultado. A gente tem um projeto até bacana dentro da UAN, da Urbis UAN, que é a maior empresa, porque eu sou sócio lá, tem 105 corretores. Toda terça e quinta a gente tem café com Jesus. Não é religião, não é. A gente vai todo mundo. A gente fala de Cristo. É um momento de oração, da leitura da Bíblia, e um momento de conversar. E eu falo assim, ó, aqui você não vai falar de venda. Apesar que na oração eu quero vender. Mas é dois momentos que eu tenho, terça e quinta, que dá uma desconectada nessa parte de pressão, que é a venda, é pressão. Então, cara, assim, a gente tem que dar essa tônica, mas não deixando de reconhecer o cara que entrega mais resultado, entregar mais coisa pra esse cara, dar um treinamento diferenciado. A gente tem lá um projeto que a gente vai começar agora, que é os especialistas. Então, são os corretores que vendem acima de um milhão e meio, dois milhões, a gente tá ainda criando critério pra dar um treinamento diferenciado. O que é esse treinamento diferenciado? Talvez com você trazer alguém de peso pra esse cara. E é duas vezes no ano. Então, a gente cria treinamento pra galera mais novata, mas também a gente enxerga os caras que têm um nível maior. Então, a gente tenta olhar todo mundo, cara. Isso é legal, porque eu observo hoje no mercado, que na hora de desenvolver as pessoas, existe uma mistura do profissional, que já tá com uma recorrência de venda, tá num momento já diferente do negócio dele, e aí coloca um corretor que tá iniciando e se perde, né? Porque perde o interesse, o assunto é diferente, né, cara? Aconteceu, as grandes imobiliárias começaram a perder esse cara. Esse cara não quer mais estar no meio do novato, vamos dizer. Ele quer uma coisa diferenciada. E não é nem pelo preconceito, não. É porque o conteúdo, o momento é diferente, né, cara? O momento é diferente. O cara já passou por aquele processo. Então, o que aconteceu? As grandes imobiliárias, elas começaram a perder esse cara pras pequenas imobiliárias. Num grupo de 20 corretores, 30 corretores, onde ele é assistido mais de perto, onde ele tá nivelado igualmente. Então, as grandes imobiliárias começaram a ter que olhar pra isso. É por isso que surgiu esses treinamentos separados pra essa galera. Tanto especialistas, que a gente criou, quem que é o especialista? É os caras que tem um X número de vendas, que tem um relacionamento maior, que consegue atender aqueles plantões de ticket maior, e também os top, assim, os campeões do ano, eles têm um treinamento diferenciado. Então, de fato, se você não fizer isso, você não consegue ter os melhores corretores, na minha visão.